Uma das minhas melhores lembranças de pequena é com a minha avó. Eu amava dormir na casa dela e passear num fusquinha verde abacate que ela tinha. Ela sempre me levava na feira aos domingos pra comer pastel e aquele suquinho colorido. E é com tantas lembranças maravilhosas que eu tenho com a minha avó que eu fiz um projeto com a minha turma do primeiro ano. Eu posso dizer com toda certeza que foi o projeto mais lindo, envolvente e carinhoso que eu fiz em todos esses anos dando aula. Eu sou a professora Coruja e nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês o meu projeto de sala favorito chamado A Avó. Lembrando que esse projeto pode ser feito com qualquer turma e você pode trabalhar ele o ano inteiro ou se você preferir você pode trabalhar ele no dia 26 de julho que é comemorado o dia dos avós. Em 2018 fez 100 anos de morte do Olavo Pilac e por conta disso eu escolhi o poema A Avó pra trabalhar com a minha turma na época. A ideia desse projeto era apresentar o poeta, então quem foi o Olavo Bilac, apresentar o poema e pesquisar sobre as avós dos alunos. E tudo isso que eu tô falando pra você nesse vídeo você encontra por escrito pra baixar aqui nos comentários, eu vou deixar já o link na descrição do vídeo e você encontra também no nosso site que é o professoracoruja.com.br. Então depois dos alunos conhecerem o Olavo Bilac, a poesia, a gente fazer toda uma pesquisa como eram as vovós da turma, eu percebi muita afetividade com essa turminha específica e as vovós. Então eu decidi pedir pra eles gravarem um vídeo. O aluno ele deveria gravar um vídeo com a avó contando algo da infância ou a sua história favorita. O vídeo era curtinho e podia ser enviado pelo WhatsApp até dois minutos e eu juntei todos esses vídeos e coloquei um filtro na edição pra deixar com uma cara mais antiga. Eu sou a Bete, a vovó do João Felipe do primeiro ano. Quando eu era pequena morava num sítio e lá a gente não tinha muito brinquedos. Os nossos brinquedos eram latinhas de leite, latinhas de óleo e eu adorava fazer comidinha com as minhas primas. E a nossa comidinha era de barro, inventava. E tinha as vezes que a gente pegava arroz, feijão, óleo, as coisas escondidas da minha mãe pra fazer comidinha de verdade. E o que eu mais adoro fazer é bolo. Tanto que até hoje eu adoro cozinhar e fazer bolo. Principalmente bolo de chocolate pro meu netinho que ele ama muito. É muito gostoso! Tchau! Então eu peguei um monitor na escola, coloquei uma borda de TV antiga e deixei passando aquele vídeo para toda a escola assistir. Os alunos eles ficavam o intervalo inteiro assistindo e reassistindo porque eles queriam ouvir a história de todas as vovós. E nesse momento, agora que eu tô gravando esse vídeo, nós ainda estamos de quarentena, mas você pode adaptar esse projeto para fazer de forma remota. Você pode subir o vídeo no YouTube, compartilhar com as famílias, disponibilizar esse vídeo das vovós nas redes sociais ou até mesmo transmitir na sua aula ao vivo. Imagina só que legal combinar com toda a família e pedir para as vovós participarem de uma transmissão pelo Zoom ou pela plataforma que você tá usando. Com certeza vai ser uma emoção bem legal. E aí, depois de ter conhecido Olavo Bilac, a poesia e a história de todas as vovós, para concluir esse projeto, nós fizemos uma apresentação com as crianças, declamando e encenando o poema. Uma aluna foi a vovó e o restante dos alunos foram os netinhos. E é claro que a gente precisava agradecer o empenho das vovós de terem gravado um vídeo tão especial pra gente. Então, nós fizemos um cartão com círculos, que eu vou mostrar pra você como fazer agora. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal